Luciano, tem que visitar. Pais e meninas estão na porta. Manda entrar, Zao. Tudo bem. Ele não pode fazer nada contra vocês. Eu tô aqui, gente. Que isso? Mais, Zao, por favor. Eu vim te buscar, Júlia. Você vai pra casa comigo agora. Opa! Ai, meu amor. Faca-bomba! Que boca linda que você tem. Você beija tão bem. Como eu demorei tanto pra te descobrir, hein? Eu também não sou estúdio, você tá falando, hein, não? Sou um cara simples. Minha vida é isso aqui, esse bairro. Você que é uma mulher de classe, não pertence a esse ambiente aqui. Eu sou uma camaleoa, tá? Se eu quiser, eu me adapto a qualquer lugar. O seu bairro é... É muito legal. As pessoas aqui são simples. Com dignidade. Tá aí. Eu queria ser mais saara e menos luxos. Você ia aguentar isso aqui dois dias. Ia sim. Por você eu atravesso qualquer deserto. Eu sobrevivo aos tsunamis. Isso me faz sentir uma coisa que eu nunca senti antes. Tenho a vontade de ser uma pessoa melhor. Será que eu não me expliquei direito? Vamos embora, tu esperando o quê? Vai com calma, que aqui não funciona assim, não. Aqui não funciona assim, não digo eu. Duas moças convivendo numa casa com um rapaz que ninguém sabe quem é. Ninguém nunca ouviu falar. Não seja por isso, doutor Otaviano. Deixa eu me apresentar pro senhor. Meu nome é Luciano Botelho. Eu sou namorado da sua filha, Letícia. Olha aqui, meu filho, namorado pra mim não é título nenhum. Vamos. Chega! Eu tô cansada de ser tratada igual criança. Então não se comporte como criança, seja adulta. Venha pra sua casa, leve a sua irmã e apresente o seu namorado formalmente à sua família. Que belo moralista você, hein? Pra uso externo, claro. Pirralha desaforada. Eu não vou mais perder meu tempo com você. Mas você vem comigo. Não, Júlia, você fica. Só que falta um salto da frente, Letícia. Pera aí, eu não admito que o senhor trate a Letícia assim. Você não admite o quê? Pera aí, vai embora. Cala na boca, Letícia. É bom lembrar que o senhor tá na minha casa. Portanto, é melhor cair fora daqui antes que eu me aborresse ainda mais. Resolveu falar grosso agora, é, garoto? Fica na tua, que é muito melhor. Olha só, Júlia. Você quer ficar ou você quer ir embora? E aí, você vai fazer o quê? Eu vou com você, pai. Eu vou com você. É melhor assim. Jú, você não é obrigada a fazer nada do que ele quer. Eu sei, eu tô indo por livre e espontânea vontade. Mamãe deve estar preocupada comigo. Eu acho que é melhor assim. Tá? Tchau. Vem, pai. Droga! Seu pai é um monstro duro de rua, hein? Ai, Martinho, morro de perna da Júlia naquela casa. Morar ali envenena qualquer um. Não é à toa que ela tá tão magra. Não é à toa que ela tá tão magra. Hum, ó... Pode.